Salve salve galera, José Nilce aqui na área, mais uma vez para jogar na fazenda em busca da modificação roxa do facão Será que vai ser dessa vez galera? Então vamos lá então, vamos acompanhar eu nesse jogo aqui Primeiramente galera, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like, pois isso ajuda bastante o canal a fortalecer e crescer Então vamos lá então galera, sem enrolação, vamos a mais um jogo na fazenda, ver se a gente encontra modificação do facão Modificação roxa, então vamos lá então Salve salve galera, vamos lá então, dessa vez eu não trouxe o meu cachorro Glory, porque eu quero enfrentar eles mais na mão Então vamos lá então galera, primeiramente vou mudar aqui minha habilidade, acabei esquecendo de mudar a habilidade Vem cá vem filho, vem aqui pro pai, olha o que o pai tem aqui pra você, toma, 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 respeita o pai, respeita o pai, toma, agora vamos aqui na miguelagem, vamos pegar esse maluco aqui, e aí parceiro, o que é rapaz, ó, ó, só na miguelagem, eu tô em suragem seconds, deixa eu cá já pouco, já passo na uma caminhada Aí beleza, ae, não tô a brincadeira, tá aí tudo bem tá aí, mano, tá aí Lahore, conto, quero começar é claro que tá certo, depois רוצie o pai, chega aqui, acho que você nos esqueça de tudo bem, pode parecer mais fácil, aí znaczy, cara, vai tal para o pai, não se esqueça de tudo bem, mas a maior hora é enfim Não consigo pegar esse cara Que não é traçoeira É só pelas costas Não vai ver nem quem atingiu ele Olha Eita, ferrou Olha, para todo mundo E para todo mundo aí Pronto Olha Então toma O que está tomando Pedorinha, toma Parece que tu perdeu as pernas Meu amigo Eita, que cabeça feia Parece que tu perdeu as pernas e a cabeça Passei Não precisa aprender a me respeitar Acho que eu estou com brincadeira com vocês Cadê? Vamos aqui na Miguelagem Na Espreita Vamos aqui na Miguelagem Olha o que eu tenho para você aqui amigo Eita Olha quem surgiu no meio do mar Seu giro do meio do mato Estava escondido Não querendo me pegar atrás Vocês estão tudo certinho Toma Então vai tudo morrer Para prender Nunca mais Olha Olha Eu estou mal hoje Olha Está brincadeira aqui na Algeidade Canética Parece que eu estou perdendo as pernas Meu amigo O que está acontecendo? Ah rapaz Aqui Isso aqui Olha Na Espreita Na Miguelagem Olha Olha O que é 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 o que Opa, opa, agora é a hora da escopeta fazer o milagre, meu cheiro aqui na escopeta, olha para todo mundo, só consegui pegar um, ei, que uma sorte hein, opa, no soco não dá né galera, quem que vai matar esses caras no soco, opa, opa, opa eita, os caras não estão para brincadeira não hein, queria me matar mesmo, olha, morreu os dois para deixar de ser besta, morra aí seus vacilão, queria me matar, não fiz nada para vocês aí ó, estou maior de boa aí, pá, na maior miguelagem aqui, pá, só querendo arrumar uns alimentos para comer, entendeu, estou aqui só para arrumar uns alimentos para comer, esses caras veem e me atacam assim, pô, que covardia é essa, que intimidade é essa meu amigo, te dei por acaso essa intimidade, então tá, já que é assim então, já que vocês quer apelar comigo, não quero deixar eu caçar, olha, tá tudo escondido aí, então toma, toma, escondidão, vou pegar eu só na miguel né, então toma, 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 pega eu na miguel agora, seus covardes, quem que tá ali, touretto, toma toureiro, fica aí, fica aí, morre, morre, depois você vem, velho, pronto, aí é assim, tem que ser assim touro, morre, depois você vem na seca atrás de mim, pistolado, ó meu amigo, não vai perder a cabeça não, tá, viu, aí, esse daqui já foi gentil, não quis nem perder a cabeça, né, ai, 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 eu não ouvi mesmo, quer pegar o cara no soco, né, parceiro, olha o tamanho do cara, e você quer enfrentar o cara no soco, que será ele derringing pro bolinho, ó na bala, derعou na bala, o cara eles não tem como ir no soco, derruba na bala sem dó, sacou lá, o bicho é grande caiu igual o que, caiu igual a bosta no chão, tem que ser assim não, vai derrubar na bala vem tranquilo meu amigo vem tranquilo vem tranquilo que o pai ta sossegado o pai ta só na espada na espada samurai esse camarada aqui o pai vai ter que matar na bala vai puxar aqui na dor e o pai derruba na bala e aqui não vai pegar esse maluco aqui na traiçoeira vamos ver se eu consigo arrancar a cabeça dele fora o amigo o que ta fazendo sozinho amigo ae não perde a cabeça não parceiro você fica com essas ideias erradas e acaba perdendo a cabeça ae oh oh perde a cabeça também vocês fica com essas ideias erradas vocês acabam perdendo a cabeça de bobeira poxa que caixa ta fazendo aqui nunca vi essa caixa aqui ai 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 o que ta acontecendo em aqui que é aquele ali o touro se eu não me engano ali não ah aqui ó a caixa tava ali esses caras que levar pra lá ee eu não queria me matar se eu não fizer a caixa pra lá olha seus Zé Ruela Por que eu preciso levar as caixas para lá? Quem que é aquele ali? Aquele ali eu estou Não quero arrastar o pé no chão agora não Eu gosto quando você arrasta o pé no chão Fica pequenininho Fica pequenininho também Já me irritou Amigo, não vai perder a cabeça Perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Fica pequenininho Fica pequenininho Fica pequenininho Assim que o pai gosta Fica pequenininho Não vai perder a cabeça Perdeu a cabeça Vamos lá Uma espadada nesse camarada Pronto Tá e toma Eita poxa Aí não dá né Aí não dá né fiote Vamos enfrentar aquele cara lá vai E aí parceiro Qual que é a boa de hoje Ai fica pequenininho Vai gosta aí Então toma Uma Duas Toma Uma Duas Olha só Uma espada no pé da orelha É isso Vai cuspindo aí Marcelão Boca suja Nem me conhece Chega cuspindo Entendeu Aí ó Ó Alguém aqui Ó sanguinho galera Sanguinho no osso Que perigo hein O cara voltou pra correr Cadê Cadê ele Acho que ele vinha atrás de mim não Ah Não quis correr não amigo Aconteceu Ficou com dó de mim Que não quis correr Vai 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 Cospe aí vai Aí toma Cospe aí vai Toma Vai cospe Eu me ferrei galera Não dá pra matar esse cara não hein Eu me ferrei legal hein Acho que vou ter que ter pra matar esse cara no soco hein No soco ou na bala? Um dos dois Acho que vai ter que ser na bala Ah não Toma Já me irritou Ixi Acho que vai ter que ser no soco hein galera Acho que vai ter que ser no soco hein galera Ah vou matar ele na bala Negócio de soco o que? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fala aí que vai te matar na bala Sabe que bom Ah tatinha Ó rapaz Tá achando o que? Fica aí 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 É vamos lá então galera Agora abrir o cachote azul Pra ver se nós ganhamos a modificação roxa do facão Tá difícil hein Que é Fica aí Que é Fica aí Nem lascando a modificação do facão pra mim Tchu 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 Não sei pra onde que eles iam levar isso aqui Aqui não tem lugar nenhum pra ir Vamos lá então Tchu 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 t Puxa Polonizar a arma, galera. Pô, penete ali. Eu ia ter que matar esses caras assim. Caraca, o Shorja me deixaram sem roupa. Vou me lascar, hein? Eu acho que essa arma aqui dá pra matar os FN agora. Não sei que bom. Vou derrubar aqui na bala. Derruba aqui na bala. Eita lasqueira, galera. Agora ferrou, hein? Deixa eu ver se eu acho uma arma aqui, senão eu tô lenhado, hein? Agora que eu acho uma arma. Peraí que a menina voltou, achei. Faltou a arma. Como que eu vou matar aquele FN? Eu vou matar aquele FN. Ai, ai. Eita como que o Gory faz falta aqui o meu cachorro, hein? Caraca, será que eu vou achar uma arma aqui? É... Não dei sorte dessa vez não, galera. Com poucos itens. Teve com pouca arma. Eita como que eu vou matar? Olha lá. E o mundo já me viu. Então, vem cá, Gandalf. Vou ter que extrair você bem. Não consegui pegar o que tem no cachote lá. Deixa eu ver o que tem no cachote. Tchau, mano. Aê. Vai, filho. Olha, quase morri de bobeira aí. Já vi que não compensou nem vim aqui, hein, galera? Tchau, vai. Vamos ver o que que tem aqui no celeiro, tem um cachorrinho, aqui o atleta da moto, vamos ver o que que tem aqui, vamos ver o que que vem aqui, nada de bom, o que que está acontecendo em? É, galera então foi isso, que a gente encontrou aqui na fazenda hoje, então tchau galera, fica todos com Deus aí, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!